Música Aqui não, aqui é caçada aí Por favor, dinheiro aqui, senhor Não para de pedir, não é vergonha Não, aqui é caçada aí, isso aqui é caçada Você já toma caçada comigo, não é clama da roupa no chão Se ela pensa que dirige, de zero era no salão Agora pensa em casação E a gente Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Aqui não, aqui é caçada aí A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Aqui não, aqui é caçada aí Aqui não, aqui é caçada aí Vem com o pé O ser já é só A gente não liga pro que o povo diz A gente não liga pro que o povo diz Eu sei que você fala por aí que não, não Jura que é de pé no seu coração Mas na hora agora vem me procurar Vem com o pé, querido Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era surpreendido O nosso convidado era não ligar Olha que tá sentindo nada Tá mamã, tá mamã, tá Mas só pra celebrar E o quê? O cheiro de amor não nada O cheiro de amor não nada O cheiro de amor no ar Saiu de boa ligada Tu viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me contar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé no seu coração Mas na hora agora vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era surpreendido O nosso convidado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama mais rotada Da sopa se levantar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu de boa ligada Tu viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me contar Então bebe, vem me procurar Vem comigo PH A voz que emociona De quem sabe De quem sabe Vem comigo Vem comigo Mal acertou o nosso filho Tá desesperada Parando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua pagada Tentando se sentindo E quer Não ouvir palavra Não ouvir pensamento Tá se morendo por dentro Tá se morendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento E tá se morendo por dentro Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tá me espanhando Por aí Quem ia tomar Me dá sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Só em te esquecer Tá me espanhando Por aí Quem ia tomar Me dá sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Mas te esquecer Vem comigo 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 Não ouvir pensamento Tá se morendo por dentro Tá se morendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento E tá se morendo por dentro Tá se morendo por dentro Que eu sei que ia tomar, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, só ia te esquecer Tá espalhando por aí Que eu sei que ia tomar, que eu tô sem saudade de você Eu já fiz, só ia te esquecer Sem saudade de você Eu já fiz, só ia te esquecer Vem com o velho Vai te esquecer E esse lugar sempre está muito longe É um lugar que se chama soltão Que chega a pensar E que você se esconde Da minha paixão E sempre a voar E se aberto o instante Eu me pergunto E me pôr e fiz Mas são palavras E ninguém responde Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Eu sempre fingi Nada sem ti Na hora de amar Eu me pergunto 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 E você deve estar Com medo de contar E seu amor E por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar E te contar E seu amor E por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Oh, 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 oh Na hora de amar Só sei Uma hora de amar E você tá tão de boné Só o seu coração Que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil É porque não existiu Amor Oh, 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 oh Não é que eu tô te desejando Mas como poder Seja sorte Nunca só que não seja Eu e você Meu Deus que raiva De você Pra tomar aqui no seu amor E você Quebra a cara Tomar Tomar A cabeça de vinho Também da sua flor Escava em meu nome Pra você aprender Pra você aprender E o que? Porque tudo que faz dia volta Na minha revolta Não peço que eu tô da sempre Pra você terminar Com ele Porque tudo que faz dia volta Você é um último da minha revolta Não peço que eu tô da sempre Pra você terminar Com ele Ah, 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 ah Não passa perto do estrado Que fez não ver o coração Tomar aqui no seu corpo E você quebra a cara Tomara, tomara Canças de vinho Também da sua flor Estou vindo no fim Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que faz dia volta Confesso que eu tô da sempre Pra você terminar Com ele Porque tudo que faz dia volta Porque tudo que faz dia volta Você é um último da minha revolta Não passa perto do estrada Que fez não ver o coração Meu coração Eu preciso te dizer Ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Não consigo nem dormir E da solidão E da solidão em mim E da solidão em mim Eu viajo E da solidão em mim Eu quero sentir o sabor E da sua boca me manter E ouvir você E ouvir você Na hora que a Dizer que se sei Dizer que se sei Quis ser Quis ser Dizer que se sei 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 É bonito demais, mas eu estou sozinho Palito de amor, hoje estou tão só É bonito demais, mas eu estou sozinho Palito de amor, hoje estou tão só Vem com BH E ela é uma princesa que não usa polo, ela usa boneca E não precisa de salto, ela para o bar, só de tênis no pé E ela tem o frio que grita, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E a de minha só Ela é toda, toda, toda pipidinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda pipidinha Dá vontade engordando uma caixinha pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa polo, ela usa boneca E não precisa de salto, ela para o bar, só de tênis no pé E ela tem o frio que grita, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E a de minha só E ela é toda, toda, toda pipidinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda pipidinha Dá vontade engordando uma caixinha Ela é toda, toda, toda pipidinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda pipidinha Dá vontade engordando uma caixinha pra ninguém roubar Toda, toda, toda pipidinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda pipidinha Ela é toda, toda, toda pipidinha Dá vontade engordando uma caixinha Ela é toda, toda, toda pipidinha Ninguém roubar Boa noite, gente! Mostra os regressões Vou surgir no meu bar Arranhando sua foto no celular Esperando uma noite de dia pra você ligar Pra mim Já tá fazendo mais de um mês Que eu não sei o que é ganhar Mas eu sei a licença E será que acontecer Pra você agir assim? A gente não manda no coração O jogo do amor quem decide Vem com o Vegas Se você me deixar E vai se arrepender Você não vai encontrar Outro cara que ame tanto você Como eu E se você quiser É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular Meu parceiro de crescer Meu parceiro de crescer Vem com o VH Vem com o VH É a paixão Se você É só você Vem com o VH 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 Eu te amo e você Lembra de ti no começo Na minha língua da volta no seu pecho Sentimento a ser meio Eu te amo e você meito Lembra de ti no começo Na minha língua da volta no seu pecho Volta a ser como era antes que eu fecho Que eu fecho Volta a ser como era antes Que eu fecho Que eu fecho Vem volta a ser como era antes Que eu fecho Vem volta a ser como era antes Que eu fecho Que eu fecho Eu parceiro hisi Vem com fé, galera Tudo bem, é necessário Essas brigas pra ficar uns pés Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Os filhos já passam em cima Direto te também E quem te pega doce Eu não sei querer tirar sua roupa Não quis aproveitar Quando estava louca Ao invés de te usar E te levar pra jantar Só pra conversar Só pra te xingar Você não tem mulher E tu não tá como tu quer Cuidar pra quem você anda Cuidar pra não se queimar O que cê quer Me diga se você quiser Eu vou quando a gente ama Só não passa a esperar É necessário essas brigas pra ficar uns pés Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Eu já faço mim Eu já faço um pouco de problema Hojeヤ faço o que sei Tire a pessoa Puta para quem vai sheet Oh man Tire a pessoa Cuidado quem você anda Cuidado pra não se queimar Cuidado o que cê quer Me liga no cê quiser É muito louco, não a gente rama Só não faça isso, é real Você é judinho, quer? Me troca muito bem Cuidado quem você anda Cuidado pra não se queimar Cuidado o que cê quer Me liga no cê quiser É muito louco, não a gente rama Só não faça isso, é real E já é a quinta vez Que você me liga no cê quiser Sendo nada Me dorme em cama separada A quinta vez que você perde novo Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Eu tô beijando outra boca 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 A voz de Deus 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 A voz de Deus